Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, vamos falar aí a respeito das novidades que chegaram hoje no mundo do Free Fire Lembrando que hoje, olha só, dia 15 de maio de 2021, tô gravando esse vídeo pela parte da manhã, por volta das 7 horas da manhã 6 horas, 7 horas, pra trazer aqui as novidades e falar do novo evento que chegou aí com uma nova skin muito da hora, galerinha Então já vai deixando aquele likezão aí pra ajudar a gente, beleza? E vamos falar também aqui a respeito também do evento de recarga que tá aqui, que é a recarga desse emote que chegou ontem, né? Mas vai até o dia 14, cara, então vamos lá, vamos primeiro falar aqui da recarga, né? A recarga tem 3 dias ainda pra completar, chegou dia 11, né? E vai até o dia 14, esse evento de recarga que traz esse emote aqui, ó É simplesinho, mas é um emote bacana, velho, achei interessante, né? É um prazer ter a chance de lutar com você, achei muito da hora esse emote E ao mesmo tempo achei muito simples, tá? Mas é um emote legal, beleza? Então que é esse emote aqui, você recarregando 500 diamantes, você consegue pegar esse emote aqui, tá? E outra coisa também, cara, eu vejo que isso vai ser um vídeo bem curto aí, então já lasca o dedo no like aí pra você não esquecer, mano, tá beleza? Vamos lá, outra coisa também que eu achei legal, mano, nesse evento aqui, na chegada de ontem pra hoje, tá? É do novo Escolha Royale, é esse Escolha Royale aqui, que traz, ó Olha, mano, que da hora Se isso aqui fosse um emote, cara, ia ficar muito bacana, né, velho? Essa skin aqui, ó, muito louca, muito bonita Essa skin aqui eu achei bonita por conta da animação do fogo ali, ó, caveira ali atrás e tal Vamos ver aqui no detalhe, ela, mano Olha só, ela pode ser separada, tá? Ó, aqui você vê aqui, ó, o chapéu nos detalhes, olha, mano, que da hora, mano Esse chapéu é tipo um cowboy xerife, né? Olha as balas aqui, ó, os projéteis aqui de fuzil, sei lá, cintos são muito da hora, tá? Ficou muito bonito o detalhe aqui do fogo E essa skin aqui, ela pode ser separada, né? Você pode escolher aqui só o chapéu, ó Que bacana, mano, esse chapéu O lenço, olha que lenço da hora, velho Da hora, né? A bota, a bota também eu achei legalzinho Com a espora ali atrás Se não me engano, acho que esse é o terceiro Ou é o segundo sapato que tem essa espora, né? Que tem aquele cowboy branco que foi dado há um tempo atrás E tem essa aqui agora também, tá? Que tem essa espora ali A calça, a calça eu achei bem simples E o sobretudo foi o mais bonito que eu achei, né, mano? Porque o sobretudo, olha só, cara Vai você fazer umas combinações muito bacanas com esse sobretudo Agora vou falar aqui a respeito do evento O que mais que traz nesse evento? Além desse pacote aqui, que é o principal Ainda tem aqui, ó Tem essa skin aqui Que é o pacote Dragão Celeste Tá? Feminino Esse aqui, pra quem ainda não tem Esse aqui, se não me engano, acho que eu tenho ele até fechado, cara, tá? Mas ele chegou aqui Interessante Essa skin dessa arma aqui também Eu achei muito bacana Que é da Carapina Porque, se não me engano, acho que essa é a segunda Ou a terceira skin que chega Da Carapina Ela não tem efeito de animação Mas, por si só, a skin é muito bonita Bem bacana, achei E, ó, como é que ela fica na mão do personagem Ela vai ficar muito da hora, mano E, combinando com essa daqui Com a skin principal, né? Fica legal Também tem aqui, ó O emote Que é o desafio Que o desafio começa Com essa dancinha aí Bem legalzinha Tem agora Isso aqui que eu não achei interessante, mano A Garena, ela tá trazendo de volta Uns itens que foram dados Em evento especial De aniversário Da Copa Free Fire E ela tá trazendo de volta Nesses Royales, mano Isso aqui é muito chato, cara Porque foi um evento Que foi dado lá no evento Foi um item Que foi dado no evento Esse aqui mesmo Foi de 2019, cara E ela trouxe de volta Eu achei que isso aqui Era só pra quem jogou Lá naquele tempo, entendeu? Porque isso aqui foi dado No evento Se não me engano Se você logasse No jogo Durante certa quantidade De dias Você ganhava esse paraquedas E ela pegou Simplesmente cargou Pra que isso aí Trouxe de volta Tá aqui O paraquedas de volta, né? É o Free Fire World Cup 2019 Aí também tem as asas mecânicas Se não me engano Acho que essa é a segunda Ou é a terceira vez Que ela volta também É uma asa muito bacana É uma mochila Em formato de asa Tá? Fica bem legalzinha Nas costas, ó Isso aqui é dois Aqui é um Olha aí A três Ela é grande, mano Ela atrapalha Às vezes um pouco Mas não tanto Quanto aquela mochila Que estava no evento passado Tá? Ela é bem bacana Essa mochila Tá? Aí vem aqui Das caixinhas do tênis Né? Se você ainda não tem Todos os tênis Você ainda pode pegar aqui três Tem essa outra caixa aqui Que traz essas outras Essas são mochilas também Se não me engano Não, é tacos, né? Esse aqui é legal, mano Também tem esse aqui Esse aqui é bem bacana Tá? Tem essa aqui Essa aqui é grandona, velho Esse aqui é feio Ó, é grandona Também tem esse pacote Você pode ganhar aqui dentro Né? O pacote Tem esse outro pacote Aí tem as skins Soltas aqui dentro Né? Que essas que são cortadas Assim E é claro Além dos tokens Que ali Além desses tokens Aqui ainda vem Mais um token Que é o bola de praia Que você pode ser trocado É usar pra trocar Lá, se não me engano Acho que é pelo giro, né? Aí tem essa caixa de loot E essa esquina Do pet panda Aqui dentro Desse escolha royale Se você clicar ali Você vê todos os pratos De pratos Aí Aqui tem falando Aqui a quantidade De pratos Quanto que você vai gastar Dá 1600 diamantes Mais ou menos Vamos ver aqui Ó Vamos ver A calculadora Pra você ver Pra você pegar Todos os pratos São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giros É 8 É 8 giros 9, né? 9 mais 29 mais 59 Mais 99 Mais 199 Mais 2 9 Mais 3 9 5, 5, 5, 5, 5, 9 Então 1, 692 diamantes Você pega Todos os pratos Lembrando que você ainda pode remover 2 Itens Que você não queira Tá? São 8 São 8 8 dígitos 8 8 giros 4, 5, 6, 7, 8 Porque 2 Você pode remover Então Por 1699 diamantes E Aí você fala assim Ah Mas eu não tenho diamante Cara Aí agora Onde que eu vou entrar aqui Vou falar com vocês Sobre isso aqui Ó O Tik Tok Lite Eu fiz até um vídeo Mostrando aqui Como excluir a conta Do Tik Tok Lite Mas nesse meu vídeo Aqui Cara Eu coloquei um negócio Aqui Nossa Pera aí Tá Eu fiz esse vídeo Aqui mostrando Como você excluir A conta Do Tik Tok Lite Tá? Deixa eu pausar aqui Mas só que eu quero mostrar Pra vocês aqui Nos comentários Eu deixei aqui O meu link Fixado Pra você ganhar Até 35 reais fácil Pra isso Cara Basta você clicar Aqui no link Do último vídeo Que vai estar aí Na descrição Ou é só você vir aqui No canal Que você vai ver Tá? Você vem aqui Ó Marcela Ponte Convida você Pra usar o Tik Tok Cria uma conta E ganha até 35 reais Então isso é fácil Pra você ganhar Esses 35 reais Pra você recarregar Ali uma Se você baixar Agora Se você ainda não tiver Baixado No seu celular Você vem aqui Baixa aqui Ó Copia aqui O código Era pra ter copiado Ali primeiro Aqui ó Você copia o código Aí você vem aqui Baixa Clica lá pra baixar Ele vai abrir Aqui a Play Store E você vai instalar Tá? Ele é pequeno Tik Tok Lite Você vai ver os vídeos Eu acho que você já conhece No Tik Tok Né? E essa aqui é a versão Lite dele Nessa versão Lite Você pode convidar pessoas Pra tá vindo Para o Tik Tok E tá ganhando Com essas pessoas Também E também Você ganha Só assistindo o vídeo Pra isso Baixa Só você instalar ele Tá? E ele já vai tá É Você entra aqui Ó Abriu Tá? Deixa eu ver se vai Se o meu vai abrir Mano Porque no emulador Ele buga É bugou Tá? Mas você abrindo ele Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver se ele vai abrir Aqui de novo Fica ali Aqui ó Acho que ele vai abrir não Porque no emulador É complicado Emulador ele não dá certo Tem que ser no celular Baixou ele Aí você vai colocar o meu código Lá E você vai tá já ganhando Um troquinho Não vai dar não Porque emulador buga Ele não deixa Ele no emulador Porque senão né Vocês criariam várias contas E pronto Ixi Ainda resetou aqui O Free Fire Mas baixa ele aí Que você já vai tá ganhando Esses 35 reais E aí você vai poder fazer A sua recarga Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí Vão desculpando qualquer coisa aí Mas Tamo de volta E trazendo os vídeos E em breve Vai vir muito conteúdo bacana Assim que chegar O meu upgrade Aqui pro meu PC Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos E eu Tchau 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 Tchau